O presidente hoje fez um discurso poderoso na ONU. Diz o mundo, e que tal se a gente ficar indignado quando encontrar uma pessoa passando fome? Porque se a gente não ficar indignado, não adianta fazer compromisso. A desigualdade precisa inspirar indignação. Indignação com a fome, a pobreza, a guerra, o de respeito ao ser humano. O que a Lidlá está querendo é que o mundo tenha indignação por conta de pessoas que passam fome. E o compromisso de tirar da fome. Mais ainda, respeito ao ser humano, à paz, não interessa se é na Ucrânia, se é na Rússia, em qualquer lugar do mundo. Ou seja, o presidente hoje botou na mesa da ONU a pauta e o compromisso que quer da ampla maioria do povo. Por isso aumenta a nossa responsabilidade no Brasil. Obrigado.